Pessoal, um gatilho muito forte aí para cavalos, 1, 4 e 7. Subtendência para voltar aí para os números vermelhos, beleza? Aí, ó, número 7, pessoal. 162 aí para o bolso, show. Vamos estar guardando aí. Ele tem a tendência de voltar para a segunda ou terceira dúzia, beleza? Eu poderia estar pegando as percepções vermelhas, que seriam do 12 até o 23 ali, todos os vermelhos, e os vizinhos deles. No caso, seria 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23 e vizinhos, um para cada lado ali. Aqui jogando nas minhas percepções, beleza? 32, ele seria aqui na proteção do zero, se a gente tivesse feito. Eu vou estar pegando aqui, pessoal. Opa, travou. Não deu, eu ia pegar os vizinhos aqui, próximos ao zero. Mas, espero que dê bom aí já na... Na música para a gente. Se vier ao zero, a gente também fica bonitão na fita, hein? Olha, o lado número 30 ali, show. Vou jogar aqui na percepção dos vermelhos. Vou pegar aqui no lado esquerdo do zero também. É a tendência para voltar ali para aquela zona. Show. Agora está intercalando entre primeira e terceira dúzia. Aqui eu vou jogar na percepção do Jardison, beleza? Quem não conhece o Jardison aí, pessoal? É o mago da roleta. Aqui é a percepção minha com a estratégia dele, tá bom? É a percepção que eu tive lá atrás, nos números anteriores. Show, pessoal. Vamos estar tentando chegar aos 300 aí. Tem a tendência de vir a primeira ou terceira dúzia. Tendência também para voltar e para os cavalos 1, 4 e 7. Eu poderia repetir a jogada. Mas, não vou estar forçando, beleza? Mas aí seria para cavalos 1, 4 e 7. Ou na estratégia mais 5 do Jardison aí também daria certo. Porém, não no mesmo gatilho dele. Aí, pessoal. 17 seria na música para a gente. Pessoal, cavalos 1, 4 e 7. Está chamando quem? Os próprios 1, 4 e 7. Tinha visto lá atrás. Eu ia colocar só a moedinha ali no 11, pessoal. Dava para a gente ter pego ali o 11 e o 30 também. Não deu tempo. Não deu tempo. 29 é nosso também. Falta bem pouquinho. Posso repetir a mesma jogada aqui, pessoal. Pronto. Vou deixar assim. Não vou pegar nos vaições ali e nem no Thier. Nem nos Orphlings. Nada. Porque aqui já deve bater para a gente. Ah, vai ser marcou 6 de cada lado. Mano, falta 3 contas aqui para eu bater a meta, tropa. Poderia estar finalizando por aqui. Quase meta também é meta. Aí, pessoal. Grinzada para a gente. Por que o saldo está com 2,67, doido? Oxi. Tinha batido os 300 agora. Entendi, não, doido. Vocês viram aí, né, pessoal? Tamo junto. Um abraço. É faca na caveira e paulada na Denise, rapaz. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.